Um homem foi morto a tiros pelo dono de uma oficina em Senador Canedo. A família da vítima disse que o crime teria acontecido porque o Edmar Taveira foi até o local reclamar do serviço feito no carro. Mônica Novaes traz as informações pra gente. O dono da oficina, Ivan Carlos Santarino, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Na semana passada, ele se envolveu em uma discussão com um cliente que reclamou do serviço feito no carro e que custou R$ 1.800. Durante a briga, Ivan pegou um revólver e atirou quatro vezes contra a vítima, Edmar Alves Taveira. Dois acertaram o braço e o peito. Edmar foi levado com vida para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas morreu pouco tempo depois. Eu não imaginava que por trás daquele homem ali, trabalhando, pra mim ele era uma pessoa de bem, normal, era um assassino frio. E que não teve compaixão nenhuma, nem respeito nenhum. Pra mim, ele tem que ficar preso. O crime foi flagrado por imagens de circuito de segurança. É possível ver quando Ivan sai correndo, apontando a arma atrás da vítima, que em seguida cai no chão e ainda leva outro tiro. Edmar trabalhava como motorista de aplicativo e, por isso, o carro era o principal ganha-pão da família. Assim que ele começou a mexer na parte de cima do motor, ele disse pra nós que era um valor de R$ 1.300. Aí, de R$ 1.300, ele subiu e o total a gente deu R$ 1.800 pra ele. Aí, depois, eu pedi nota, meu marido pediu a nota. Ele apelou, ele falou que do serviço dele ele dava garantia pra gente. Se sentiu ofendido. Se sentiu ofendido. Eu perguntei onde ele tinha comprado, que era só ali a gente ligar lá. E eu não queria nem tanto nem a nota, era só nem que fosse um cupom das peças, igual eu tinha do outro. Aí, meu marido falou pra ele, mas eu tenho que dar a nota. Aí, ele foi e falou assim, cara, desse jeito do áudio, você é doente, você é doente. Eu até te disse que eu não queria mexer no seu carro. Você imaginava uma reação dessa, desse homem? Jamais. Jamais eu poderia imaginar. Como foi quando você soube que ele tinha sido baleado? Eu tava lá na hora. Você tava junto? Tava. Aí, eu não imaginava ainda. Falei pra eles. Falei, gente, eu não imaginava que esse homem ia fazer isso. Porque não passava pela minha cabeça. Lá era a casa dele, tinha filho, filha, neto. Tava com a intenção de matar? Tava, ele tava com a intenção de matar. Ele acabou com a minha família. Era a base que eu tinha. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, que eu poderia poder somar sozinha, que eu não ia dar conta. Assim, não tava esperando por aquilo. Meu Deus, gente, porque foi reclamar de um serviço. Já imaginou? Se todo mundo quer reclamar de um serviço, a pessoa se sentir ofendida, que ouviu a reclamação e matar, é assim que se resolve as coisas?